Oi pessoal, eu sou o professor Valdeci e hoje eu vou falar para vocês a respeito do mel. Como é que ele é produzido, extraído lá da colmeia e chega até a sua mesa? Segue a vinheta! Então, hominidios, eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre o mel. Como é que ele chega até a sua mesa partindo lá da colmeia? São dois processos principais que a gente vai dividir aqui. Um processo que é o chamado industrial e um processo que é o artesanal. O processo industrial, ele envolve muito mais etapas, mais tecnologia, equipamentos mais sofisticados e ambientes mais controlados. Já o artesanal, o próprio nome diz, um pouquinho mais caseiro, com tecnologia menor, com menos tecnologia, equipamentos mais simples, um custo menos elevado e que ali hoje está mais atido ali com as famílias, né? Aquela sistema familiar, aquele sistema um pouco menor de produção. Independente da extração, do processamento do mel ser industrial ou artesanal, padrões de higiene, padrões sanitários têm que ser respeitados. E existem normas no Brasil a respeito disso. Para quê? Para garantir a saúde. Afinal de contas, trata-se de o alimento e a segurança alimentar tem que ser prioridade nessa produção. Enfim, o mel da Apis, que é o mais comumente conhecido por todos vocês, e está aí nas feiras, nos supermercados, enfim, ele é de mais alta produção. As abelhas têm mais volume de produção por terem abelhas, colmeias, maior número de indivíduos. E a apicultura, que é a parte associada ao cultivo dessas abelhas, ao trato, ao manejo dessas abelhas, é comum em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Produzindo o quê? Produzindo o mel de Apis, o mel de Europa, o mel africanizado, que é o que vocês conhecem. Pois muito bem, esse mel produzido lá pelas abelhas, na colmeia e depositado nos favos, começa a ser trabalhada a partir do momento que o apicultor vai até a colmeia, seleciona ali os melhores favos de mel, esses favos, eles ficam dispostos em estruturas que fazem parte da colmeia, e essas estruturas são chamadas melgueiras. No primeiro momento, o apicultor seleciona os melhores favos, aqueles mais preenchidos, operculados, ou seja, fechados, selados, com mel mais maduro, e com isso é mais próprio para o consumo, seleciona essas melgueiras que contêm esses favos operculados, e em seguida separa, coloca em caixas adequadas e faz o transporte até o lugar de iniciar a extração. Essa colheita do apiário até o lugar de extração é feita com cuidado, transporte, né? E lá no lugar do processamento, que muitos conhecem às vezes como casa de mel, uma estrutura confeccionada, elaborada, seguindo padrões de higiene, seguindo padrões de engenharia adequados para evitar ali a contaminação do material, por isso chamada de casa de mel. Ou a própria indústria, os galpões dessas indústrias. Então, esse mel, quando chega na casa de mel, ele é inicialmente disposto para que o operculo seja retirado, no processo chamado desoperculação, o mel é desoperculado e a partir daí colocado em centrífugas. Essas centrífugas podem ser diversos tamanhos, construções, preços e tecnologias. E com a força física da centrífuga vai retirar o mel do favo. O mel vai para as paredes deste equipamento e são depositados, é escorrido. Em seguida ao processo de centrifugação, vem a filtração. Aí, várias estruturas no processo industrial são utilizadas peneiras de várias malhas para que resíduos maiores e menores sejam retidos nessa filtragem, o mel fique mais puro e ele é depositado em tonéis, em estruturas que nós chamamos de, conhecemos como decantadores. Um decantador é o local, o aparato, onde o mel permanecerá amadurecendo, permanecerá descansando e as partículas mais sólidas e pesadas irão para o fundo. Sendo que, quando há essa separação, aquele mel mais limpo, mais isento das impurezas, que foram decantadas, por isso o termo, ele é transferido. Ele é transferido aí já para o envase. Se for na grande indústria, vão para tonéis, grandes barris. Se for para indústrias menores, às vezes o envase já pode ocorrer em pequenos frascos, sejam eles de vidro, plástico, enfim, que é o processo chamado de envase. Vai se fazer o quê? A embalagem. Então, esse mel depois de envasado, o que acontece? Dependendo da indústria, falando aí de mel em uma indústria mundial, ele pode ser ainda pasteurizado, mas não é aquela pasteurização convencional. São trocas de temperatura para permitir que o mel diminua sua viscosidade e também tenha menor potencial de cristalização. Pois bem, mas no Brasil os processos mais sofisticados não são desenvolvidos. Aqui no Brasil o processo que mais se utiliza é colocar os tonéis de mel em ambientes fechados com circulação de ar controlada e quente, variando de 45 a 58 graus por aí cerca de 3 dias. Esse processo diminui a viscosidade do mel e também diminui o seu poder de cristalização. Porém, não é o processo mais adequado, o processo mais sofisticado usado hoje em dia, mas é o mais utilizado, o mais empregado no Brasil. Isso. O processo industrial meio que termina aí. Às vezes esse material pode ser exportado, pode ser envasado e consumido aqui mesmo no Brasil. E o processo artesanal, aquele feito por pequenas famílias, pequenos agricultores, e que cultivam suas abelhas, seus apiares menores, ele segue as mesmas etapas. Evidentemente, sem a tecnologia da indústria, sem a automação da indústria, então um pouco mais rudimentar, um pouco mais caseiro, um pouco mais manual. Porém, vai o apicultor lá na colmeia, separa as melgueiras, desopercula as melgueiras, às vezes é um processo manual, diferente dos equipamentos da indústria que às vezes já são automatizados, centrifuga também muitas vezes manual, deposita esse material em decantadores e dali já parte para o envase. Então o sistema de processamento é o mesmo. Os rigores, em termos tecnológicos, é que diminuem. Tá, e aí esse é o processo para que o mel de ápice chegue até a sua mesa. E o das abeiras sem ferrão? Ah, o das abeiras sem ferrão é um processo um pouquinho diferente. A começar que a quantidade produzida por cada colmeia é bem menor do que a das colmeias de ápice. Ah, mas e aí? Esse mel pode ser industrializado também? Claro que pode ser industrializado. Mas, até o momento, como é uma atividade ainda crescente no Brasil, o que mais se tem é aquele cultivo em menor escala, com menor tecnologia. Então o grande processamento do mel das abeiras sem ferrão no Brasil é feito de maneira artesanal. Claro que ele é feito de maneira artesanal, mas de novo, frisando, respeitando as condições de higiene, as condições sanitárias necessárias para um bom produto. E nesse artesanal de extração do mel de abeiras sem ferrão, o equipamento tecnológico mais utilizado são as bombinhas de vácuo. Bombinhas que fazem o vácuo e fazem a sucção. Então alguns meliponicultores que têm grandes colmeias podem se usar dessas bombinhas que fazem a retirada do mel dos potinhos. Os potinhos são abertos, o mel é retirado e ali depositado em frascos, filtrado, às vezes decantado, dependendo da espécie da abelha, filtrado e decantado e envasado. Uma vez envasado, nós podemos ter duas possibilidades. O mel indo para o armazenamento refrigerado, indo para a geladeira, para permanecer sob controle dos micro-organismos que existem nesse mel e poder conservar as suas propriedades, inclusive aromas e sabores. Entretanto, há também as pessoas que gostam do consumo do mel mais maduro. Então esse mel é deixado, seus frascos de mel são deixados à temperatura ambiente para que eles possam sofrer uma maturação, que é a fermentação por parte das leveduras, dos micro-organismos que existem no mel. Tem pessoas que gostam desse mel com saborzinho um pouquinho mais ácido, mais azedo. Lembro que o mel das abelhas sem ferrão é mais úmido, tem mais água e por isso às vezes requer a refrigeração. Tá bom, das abelhas sem ferrão, comparativamente com as abelhas, o que a gente pode enfatizar? Por ter um volume menor de produção de mel, por conta do menor número de abelhas, e não ter o processo todo já desenvolvido com padrão, como nos favos da APS, nós precisamos ter uma maior quantidade de colônias para ter uma boa quantidade de mel. Isso às vezes faz o que? Faz com que esse mel, por ser mais raro, produzido em menor escala, por ter uma quantidade menor de produção, atinja valores mais caros, valores maiores. Então, menos quantidade valendo mais, que é a lei da oferta e procura. E justamente por isso, onde que nós podemos encontrar o mel das abelhas? Hoje, não tão difundido quanto o da APS, mas muito bem difundido como alimento, nas casas de produtos naturais, nessas possibilidades de feiras, mercados artesanais, e, mais recentemente, com uma boa exploração da alta gastronomia. Então, a alta gastronomia nacional descobriu a propriedade, os sabores, os aromas desses meis, e está se aproveitando disso. Faço aqui até uma analogia, que o mel da abelha sem ferrão, o mel da APS também um pouco, depende da florada, depende do ambiente que foi criado, mas o mel da abelha sem ferrão começa pelo fato que ele é bem biodiverso. São várias espécies que produzem, essas espécies têm a sua biologia própria, essas espécies ocupam locais com temperatura, umidade, incidência solar próprios, e vegetação próprias também, e conferem qualidades diferentes aos meis. Esses meis, então, têm odor, cor, sabor diferenciados, únicos. E aí a gente gosta muito de fazer uma analogia como o vinho. A abelha vai produzir o mel, depositá-lo nos potes. Estes potes funcionam como as barricas que vão lá armazenar e amadurecer os vinhos. Dependendo da região da florada, esse potezinho, essa barricazinha de mel, vai amadurecer o mel de uma maneira. E aí conferir um sabor e um aroma muito peculiar. Quando os chefes de cozinha começaram a descobrir isso, o alimento se difundiu. Então o que é importante, independente da quantidade do mel que você tem? É entender que há um processo adequado para a colheita, para o processamento e para a distribuição. Lembrar também que precisamos ter sempre o cuidado com a procedência, com a origem desse alimento. Afinal de contas, é um alimento, é necessário que se tenha higiene e que se tenham cuidados. Então saber a origem, saber a procedência, como foi obtido, é extremamente importante. E como nós temos que explorar mais esse ambiente, eu proponho a vocês, por ser um universo bem desconhecido, procurem conhecer, procurem experimentar, que vocês não vão se arrepender. As abelhas, afinal de contas, estão aí nos servindo, nos produzindo excelentes meias e cada um com seu gostinho vai do paladar e do desejo de cada um. Certinho? Então está aí. Mais uma vez, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas e comentários. Divulguem para quem você acha que pode ser útil. Não se esqueça de positivar com o dedinho para cima, lá embaixo, naquela mãozinha. E venha conosco aumentar a comeia cada vez mais, ajudando a gente a polinizar o saber. E lembro sempre, a abelha não faz mal, ela faz mel. Valeu! Deixem suas dúvidas